E a novela das passarelas na capital? É, tem um novo capítulo. O Ministério Público pediu que tapumes sejam recolocados lá, ali pertinho do SIC. É importante lembrar que a estrutura, segundo o MP, está comprometida. E ele diz, o MP afirma que coloca em risco quem passa pelo local. Os tapumes que deviam impedir o acesso de pedestres e ciclistas já não existem mais. E sem aviso da interdição, o vai e vem de pessoas continua normalmente. Mesmo assim, tem gente que sabe da interdição, mas diz que atravessar a rodovia entre os veículos é ainda mais perigoso. Se não tivesse a passarela, nós vamos fazer como com esse trânsito aqui? Nós não temos outra opção. Eles nos deram a opção de ir lá por trás da casa do governador. Imagina a volta que tem que dar ali. É uma subida, tal, então tem que haver outra solução aqui. No fim de semana, o promotor Daniel Paladino esteve na passarela e deve solicitar ainda hoje a recolocação dos tapumes. Nós pediremos na segunda-feira que o município recoloque essas estruturas, mas também garanta que as pessoas possam transitar de um lado para o outro da Avenida Saudade de forma segura. O que vinha ocorrendo é que as pessoas estavam atravessando a Avenida da Saudade, em meio ao trânsito e ao congestionamento de carros, com exposição da própria integridade física, da própria vida. Isso também não pode se admitir. Assim como as passarelas apresentam risco ao trânsito seguro, a travessia por baixo delas igualmente acarreta risco. O Ministério Público cobra a manutenção da passarela localizada no bairro Agronômica desde o início do ano. Um laudo feito pela Defesa Civil e por técnicos do CREA constatou que a estrutura oferece riscos. O prazo para que a reforma saísse do papel terminou na última semana. A Secretaria de Infraestrutura do município disse que na segunda-feira seria homologada a vencedora da licitação. Mas na sexta, uma das empresas participantes conseguiu na Justiça uma liminar para participar do processo. Agora é preciso aguardar mais cinco dias úteis até abrir as novas propostas. A previsão agora é que em 15 dias seja anunciado de vez quem vai fazer a obra. Isso aí para nós é questão de prioridade absoluta. Nós estamos acompanhando isso há muito tempo, cobrando do município. A reforma e a revitalização dessas passarelas que realmente apresentam um grande risco, tanto para pedestres como para ciclistas. O laudo da Defesa Civil não mente, ele deixa isso muito claro. Então, para nós é questão de prioridade, seguiremos monitorando e acompanhando até a conclusão da obra.